A ideia é que não falta. O que eu quero ver é criatividade. Eu só posso sugerir, infelizmente a gente não está aqui naquelas aulas de primeira, quinta série, sei lá, do ensino fundamental e médio, que vocês têm obrigação de apresentar uma prova, um trabalho para o professor, para a professora, e aquilo vale nota, e o seu futuro na faculdade depende disso. Então, eu só posso sugerir, porque é o melhor proveito que vocês vão tirar desse curso. Pega esse pequeno exemplo, esse pequeno exercício, essa pequena conversa que nós tivemos, e transforme em alguma coisa legal, sabe, vibrante, que está mostrando que vocês, inclusive, estão curtindo aprender a programar no Shell. Isso é muito importante, faz muita diferença, e é algo que eu não tenho interferência direta. Eu não posso ter essa experiência por vocês. Essa é a dica, talvez, mais importante do que todos os comandos que nós vimos na criação desse script. É mais importante isso que eu estou falando agora, do que tudo que nós vimos no restante da aula. Eu disse que ia mostrar um script, né, que eu andei fazendo. Olha só que legal o que eu trabalhei essa semana. Duas coisas que são muito legais. Primeiro, esse calque aqui, que eu fiquei orgulhoso pra caramba dele, ó. O calque é uma calculadora daquela que você repete o comando e tudo mais, né, só sai quando você tecla Q. Então, aqui, ó, 2 mais 2, ou então coisas mais complicadas, raiz quadrada de 9, ele mostra, ah, ele está dando com duas casas decimais, eu não quero, quero nenhuma casa decimal. Vou repetir o comando, ó, setinha pra cima e pra baixo, ó, 3, ó, legal. Não, eu quero com 10 casas decimais. Então, ó, F10, aí eu vou fazer de novo a raiz quadrada, só que eu vou fazer de 2, né, olha, com 10 casas decimais de precisão. E ela é basicamente um best pra controlar o AWK, que é quem faz, de fato, os cálculos aqui. Eu gosto muito de usar o AWK pra fazer cálculo, mais até do que o BC. Então, é esse tipo de coisa. E o que que era esse script até duas semanas atrás? Aliás, deixa eu só mostrar uma coisa aqui. Aqui dentro eu posso pedir ajuda, tá vendo? Eu não saio da calculadora, enfim. Tem uma série de pequenos, grandes conhecimentos aqui na criação desse script, que não é um script complicado, mas ele envolve muita lógica. De novo, a lógica. Eu posso fazer, inclusive... Ele recebe dados pela entrada primária, não é isso? Ele está entrando, eu estou entrando com as expressões através do read. Ah, eu digo por... Ah, eu digo por... Pela linha de comando que eu estou fazendo agora? Ah, tá. E também por pipe, não é? Isso, por pipe também. Eu posso fazer... Eco... Dois... Eu estou colocando entre as, mas não precisa. Aqui eu poderia escrever dessa forma, tá? Tá lá. Por pipe, por here doc, né? Por here string, aliás. Que é pipe também, não deixa de ser. Tá vendo? Ah, aliás, aqui não deu certo. Não deu certo porque tem um eco. E aqui não precisa de eco. Tá, é assim. Que é como você faria no BC também, né? Então, ele tem que permitir a mesma funcionalidade do BC. Aliás, se eu quiser 100, com a precisão, sei lá, de casa decimais zero, né? Também poderia. Ou então poderia colocar com 20. Sei lá. Tudo depende. Ah, dá para fazer cálculos com números gigantescos também. Como, por exemplo... 25 elevado... Pode ser com esse daqui, né? A 50. Olha lá. Que número grande. Que eu tinha feito o teste, era com 10. Ó. É um seguido de 50 zeros. Também trabalha com números grandes. E isso é uma opção do AWK. Se você não usar, você não consegue fazer essa conta. Isso entra como o quê? Sugestão. Pesquisa. Pô, como é que o Blau fez isso? Ele publicou lá, né? No git dele, lá do blauaraújo.com.br Blauaraújo.com.br Calc. Está publicado isso aí. Está compartilhado com a galera. Está no repositório aqui que vocês estão usando. Aliás, é só procurar o meu usuário aqui nesse mesmo repositório. Vocês vão ver meus projetos abertos, né? Então, olha o código. Pega a cola ali. Não é trapaça, viu, João? Não é trapaça. Olha lá como o Blau fez. E tenta fazer melhor. Tenta fazer de um jeito que para você é mais legal. Tenta mudar uma bobeirinha. Tenta mudar uma coisa muito importante. Outra coisa. Outro que eu fiz aqui. E esse eu tenho que entrar lá na pasta. Que eu fiz aqui para vocês mesmos. A gente vai falar sobre isso nas próximas aulas. Lembra que eu falei da lógica, né? Então, aqui, olha. Olha lá. Tem uma pastinha lógica. Está vendo? Olha o que eu fiz. Aliás, eu vou deixar esse como exercício para a aula que vem. Vou deixar um vídeo. E vou pedir para vocês implementarem esse script que eu fiz aqui. Aquele SQRT que eu usei era uma função do HTMLK. Agora, esse daqui é um script em shell puro. Bash. 100% Bash. Não tem nenhuma BC. Não tem nada aqui para fazer isso aqui. SQRT. Ou seja, raiz quadrada de 144. Opa. É ponto barra. Desculpe. Não está no PEF. Olha lá. 12. De 145. Mas o Bash não trabalha com o caso decimal. Por que que eu consegui um 12.041. E é mesmo a raiz quadrada de 145. Como é que eu consegui isso? Ainda mais aqui. Eu quero isso com 6 casas decimais. Caramba. Mas o Bash não trabalha com casa decimal. Como que eu fiz isso? Eu vou passar para vocês um vídeo. Isso aqui eu só estou mostrando que é possível. Eu fiz. Onde você pode facilmente encontrar a raiz quadrada de qualquer número inteiro positivo. A partir da subtração consecutiva de números ímpares. Então eu vou colocar no nosso repositório amanhã ou depois no máximo. Mas provavelmente amanhã de manhã. Um vídeo ensinando esse método. O vídeo não é muito bom. O cara não ensina muito bem. Mas dá para você entender o método. E a partir desse vídeo vocês vão fazer o que eu fiz. Não envolve nada além de lógica e cálculo matemático. O que você vai fazer aqui dentro. É com um shell puro. Shell puro. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar a gravação agora. Eu vou me despedir. Para quem está aqui na aula. Eu vou deixar dar uma vislumbrada. Para provar que eu fiz shell puro. Vocês vão poder escrever. É verdade. Ele fez shell puro mesmo. Então. Muito obrigado a todos. Assistam esse vídeo aí. Já procurem. Esse exercício que vai ficar no nosso repositório. E tentem fazer. Gente. Pela mãe do guarda. Vamos aproveitar essa oportunidade. Para exercitar. A aula não é só as quintas. É a semana inteira. Ok. Muito obrigado. Pausando. Parando a gravação aqui. Interrompendo a gravação. Um abração.